Não tem games de volta, e galera, esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol O link tá na descrição, você pode baixar tanto pra Android, como também pra iOS, iPhone, né? Então, lá nesse aplicativo vocês tem notícias e também podem acompanhar qualquer clube de futebol aí Vê o mercado de transferências e etc, beleza? Mas galera, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho rápido, é mais um aviso aí pra vocês Eu vou estar fazendo um vídeo respondendo as perguntas, ou as melhores, que de repente não consigo responder todas Mas as melhores perguntas aí, as mais convenientes, sobre tudo, cara, sobre mim, sobre o canal, sobre, sei lá, planos, metas Sei lá, mano, perguntem o que vocês quiserem saber, beleza? Então deixem todas as perguntas aqui nos comentários E também eu vou estar fazendo um story lá no Instagram Então, vocês me sigam lá e façam perguntas por lá também, beleza? Se tiver perguntas por lá, vou responder também lá Podem fazer uma aqui e outra lá Eu só quero que vocês também vão lá no Instagram pra me seguir e responder no story que eu vou estar fazendo agora, nesse momento, beleza? Então, manos, façam perguntas aqui, façam perguntas lá Vou selecionar as melhores e vou estar fazendo um vídeo aqui Como o canal aí já bateu mais de 4 anos Deixa eu ver, é, 2013 Mano, 5 anos, véi 5 anos, o canal vai fazer 5 anos esse ano aí E tem muita coisa aí que eu queria, de repente vocês queriam saber E eu posso aí falar pra vocês Tem muita gente que chegou, faz muito tempo que eu não faço vídeo de perguntas, respostas Faz tempo que eu não tenho essa interação aí com vocês dessa forma E eu tenho certeza que vocês devem ter bastante perguntas aí Não sei se o YouTube vai recomendar esse vídeo pra todos, vai me mandar notificação Mas eu espero aí que o máximo de pessoas recebam a notificação desse vídeo Pra, pelo menos, os fiéis aí, os que acompanham sempre, conseguirem tirar as dúvidas Vou mandar alguma mensagem, não precisa ser só pergunta Pode ser alguma mensagem aí, sei lá, motivadora Perguntem ou escrevam o que vocês quiserem comentar aí, beleza? Que eu vou estar colocando no vídeo Então segue lá no Instagram, arroba marlonntg O link vai estar aqui na descrição também E deixa aquele like no vídeo Que dando bastante like, o vídeo vai ser notificado pra mais gente E aparece recomendado pras pessoas do canal aí assistir, beleza, gurisadinho? Então é isso aí, um forte abraço a todos Fui! Tchau, tchau, tchau!